Na última avaliação do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a taxa Selic perdeu menos de meio ponto percentual e agora é de 2%. Esse patamar, o menor desde o início da série histórica em 1996, é visto como boa oportunidade de obtenção de crédito e de consumo. Há uma tendência de aumento pelo consumo devido a baixa em investimentos como cardeneta de poupança e a alta de empréstimo, já que o empréstimo fica mais viável. O banco vende o quê? O banco vende dinheiro. Uma vez que ele vende dinheiro, o custo desse dinheiro nesse momento está mais barato. Para quem sonhava com a casa própria, o início do novo financiamento é comemorado. Financiamento ou empréstimo tem que ser feito de forma equilibrada. Juros mais baixos auxiliam no pagamento da dívida, mas não pode ser o único fator a ser levado em consideração. O planejamento ideal, por exemplo, pode começar pela organização do orçamento familiar. A pessoa comprometer no máximo 30% do seu orçamento. Essa regrinha pode ser quebrada desde que a pessoa tenha um controle muito bom do seu orçamento familiar. Foi assim que Fernando idealizou o pagamento do imóvel. Deixei de sair, de passear, de viajar, devido ao confinamento. Com isso, a nossa família conseguiu economizar um pouco. O resultado da taxa básica de juros proporciona outra alternativa, a possibilidade de renegociação de dívidas. Se eu for nos bancos, eu posso pedir para revisionar, eu posso procurar outra instituição, pedir uma portabilidade de crédito. Mas há atenção para os novos gastos. Não use cheque especial, nem cartão de crédito, o rotativo desse cartão, que o juro é ainda, ainda que com a abaixo dos juros, é extremamente abusivo. A modificação da taxa de juros é um dos efeitos da pandemia, mas a projeção, segundo o economista, é de mudanças. Saindo da pandemia, começando a geração de empregos, os investimentos acontecendo, a tendência é que os juros caiam sim.